Vamos lá então, vamos ver o que vai ser essa match, hein? Vamos lá, aquela música clássica, acertou bem no neutro ali, neutro 4, tenta o back 1-2 no neutro, tomou a punição, o Igor vai indo pra cima com tudo, defendeu bem, vai forçando o low ali, um pequeno sidestrap do Yudaki aprendendo! Eu acho que ele errou o Lariat ali, mas ainda dá pra comprar, quase parede. Ih, não deixou o sidestrap do Spinning no Lariat ali, olha o Hellsweep, o Igor vai forçando muito os lows, fazer 2-1-4, nossa, o Voador pegou, bom low, tentando o Electric, fez o Laser Cannon, boa defesa, oh, Instant Shining, o Wizard, é decoladíssimo! É, primeiro round ele já aparecendo ali agora pro Yu. Vamos lá. Tá bom, neutro bem pegado ali, né? O Igor que não tava confiante no F4 ali, pegou em counter, hein? É, tentando o Electric agora. Nossa, que step! Demorou pra punir, ainda não consigo defender. Vai só nos poucos ali, vai minando, igualou a vida certa, tentou abaixar, tomou o Joelhada na boca ali. E agora? Ui! Nossa, tentou o Launch, eu nunca consegui punir o Whiff. É com muita pressão. Eita, bom low. Nossa, meteu o Dark Rapper do nada, aí vai matar. Já mete point pro Yu, tá na vantagem ali. É, começa bem, cara. E ele que tava acontecendo no Electric, mano, tá com medo não, cara. É, não, a luta tá indo, tá indo bem pros dois lados, mas o Yu que tá conseguindo finalizar, né? Olha, belo reajuste. Ih, tomou aquele spoiler já. Passando um pouco, tem atleta do F4. Consegue o combo, a parede tentou trollar. Mas a gente já imagina que o Yu venceu. Acho que foi mais um Dark Rapper que ele acertou ali. Então vamos lá. É, vamos ver o que vai ser aí, rapaziada. Ah, foi, foi. Achei estranho. Yu com o Epson, assim. É, como demorou a dar load aí, tô preocupado. É, mas é. Tá um neutro pegado ali. Ih, acertou o F4 Encounter Hit. Gente, o Igor, mano, ele tem uma das melhores, é, maiores acertabilidades aí desse F4 Encounter Hit, mano. Dificilmente eu vejo ele errar. Ah, mas aí você tem que, mas se acertar o Encounter Hit, você tem que mandar pra frente de uma vez, né? Se você fizer acertar o Encounter Hit e não mandar pra frente, não combo, né? Não, dá pra você ver se deu o Encounter e ir pra cima. Ah, achei que no Nerf que tinha tirado isso. Não, ficou muito mais difícil, né? Era, tipo, super fácil, né? Ah, sim. Mas dá, dá sim. Dá pra você, tipo, também entrar na Stance e cancelar. E aí você vê se foi ou não, né? Wow. Au. Counter Hit brabo. Nossa, ele fez o Hard Ass combo ali. E já deu o Shiny Black no way-up ali, mas belo break do Igor. Tá na vantagem do round, mas o... Ih, a Igor empatou. É bom agora, cara. Vamos ver. Ai, low. Vai só no Poke ali. Nossa, aqui, Step, já acerta o Hell Sweep. Vai combando, joga na parede, faz o... O copo pegou no chão, mas acabou não pegando. Tá na desvantagem de vida. Agora é o Yu, né? O Yu tá indo pra cima, dando dash. FF3, acerta o Back-2-1. Olha o Troll. O Kizeme agora ficou de 50. Tomou o Back-2-1. Mas ele só tomou o Back-2, mas ainda assim consegue converter. É, cara, os lowz estão entrando muito bem, vamos ver. É, tá vindo, já tomou um mid ali. Olha, FF4, tento zen. O Armor King até pune isso aí, se eu não me engano. Nossa, que Step e o Laliate ali. Pra combar no Dark Upper. Ei, ei. A parede agora faz aquela String, tá na vantagem. Nossa, tomou o gancho. Ah, a parede salvou, mas não. Costinha. Au. E o Giant Swing, só na parede pra matar. Yes. E match point aí, agora FT point pro Yu. Vai, vai nos trancos ali. É, mas tá indo bem ali. Ganhou bem na primeira luta, né? Só precisar controlar agora. Nossa. Uuuu. Back-1 ali na transição da Zen. Stens. Vem jogar na parede, não consegue. Mas acerta o FF2. Uuuu. Dark Upper agora é só matar. Não, não for combo. Drop. É o Drop. Não abaixou o High ali. Vai tentando pokear. Tomou o FF3, mas não consigo combater o Igor. É muito nervosismo. É o BRK Final. Acerta o Compact Sweep. Será, Denner? Quase. Será o Comebacks? I, UFO. Tentando pokear. Tentando pokear a def... Nossa. Rage Dram. Meu Deus. Nossa, a parede tá salvando muito. Nosso Igor deve odiar a parede agora. É, mas não deu, meu amigo Denner. Mas não deu, meu amigo Denner. É.